Probel é uma das melhores marcas de colchões do mercado e você encontra a Probel com excelentes preços aqui na Prohaus Colchões no Shopping Dom Pedro em Campinas. Aliás, essa semana tem promoção especial em toda a linha Probel, né Wesley? É isso mesmo, hein, Carça? Inclusive, esta linha aqui, o Probel Aspen. Molejo ensacado, tecido de AK especial com fibra natural de bambu, tratamento anti-acrante alérgico exclusivo da Probel, que é o Probel Care, um colchão com bordas firmes e espuma protegida. Na medida de casal, 138 por 188, só 10 parcelinhas de R$ 129,90 ou R$ 1.099,90 à vista. E na medida Queen Size, o mesmo conjunto, só 10 parcelinhas de R$ 149,90 ou R$ 1.279,90. E venha conferir também, temos uma oferta especial na tradicional linha Guarda Costas, Carça. Promoção especial somente esta semana, promoção especial em toda a linha Probel aqui na Prohaus Colchões. Shopping Dom Pedro, entrada das águas, último corredor à esquerda e o telefone? 3756-9909. Prohaus, você merece dormir muito bem. Corre, vem!